Até agora, só dois partidos indicaram deputados para a Comissão Especial, que vai discutir a proposta que muda a Constituição e criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de droga. Esse assunto voltou a ser tema no Congresso depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu que não é crime portar até 40 gramas de maconha para uso pessoal. A Comissão Especial terá 34 deputados titulares para discutir a proposta que muda a Constituição e criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de drogas. O deputado Alberto Fraga defende que a votação ocorra até setembro, um pouco antes das eleições municipais. De preferência, que a gente nem altere o texto do Senado, para não voltar para o Senado e protelar e demorar um pouco mais esse assunto. A PEC foi aprovada em abril pelo Senado, mas o assunto também era discutido no STF. E na última semana, o Supremo decidiu que a posse de até 40 gramas de maconha não configura crime, mas sim um ilícito administrativo. Portanto, quem for pego com essa quantidade será considerado usuário e não traficante. Para o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, a Câmara discutir uma PEC sobre tema já decidido pelo STF é mais um embate político que social. Veja que o Congresso não se preocupou, nesses nove anos, em discutir. Eles querem que incida sobre as eleições esse debate. Até para prefeito e vereador ficar discutindo isso, que não tem nada a ver, em vez de discutir as cidades, entendeu? Mesmo que a Câmara dos Deputados aprove o texto já votado no Senado, o assunto poderá retornar aqui ao Supremo Tribunal Federal. É que juristas e o próprio ministro Dias Toffoli já adiantaram que o tema trata de cláusulas pétreas. Aquelas que não podem ser mudadas nem mesmo pelo Congresso Nacional, porque ferem princípios fundamentais. No caso, os direitos e garantias individuais. Ao julgar esse caso com base na intimidade e na vida privada, o STF já está dando recado para o Congresso. Olha, se bater aqui de novo, é assim que a gente vai decidir. Então o embate está dado, acho que a guerra existe. Mas lembrando sempre que isso é um jogo, é um jogo e faz parte das regras do jogo. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.